Estamos aqui, na subida de uma trilha, perto das marchas do rio Una. Próximo, mais à frente, nós vemos um mar, que vai desinvocar em São José do Egito. Esse é um passeio do Nomad Bikes, a partir do Venture Bikes e dois integrantes do Tropa de Elite Bikes. Estamos chegando. Dizem que a paisagem aí na frente é bonita. Uma descida. Aqui vai para chegar perto do outro, não sei o que está vendo, é de umas casas ali. Aham, está longe. Ali é abril do Uno, nós vamos para lá. Aqui embaixo é o quê? Várzea do Uno, no nome desse lugar. Todos filmando. Ali é o quê? Aquelas casinhas? Serra d'Água do Uno. Olha, assentamento, Serra d'Água do Uno. Ah, joia. E aí é várzea do Uno. Várzea do Uno. Cadê aquela pista? Estou descendo. Está descida, meu. Aí é. Brincadeira. Eu vou freando e o pessoal me passando aqui. Essa é a descida do Várzea do Uno. Vai cair aí, viu? Que lugar bonita a retária não, Romulo? É uma coisa linda. Eu também nunca tinha ido. Eu não vou deixar de ir mais nenhum. Não, aí o Rio, todo o Rio, o Rio, o Uno, cara. Ele tem vontade de ir. É? É distante mesmo? Eu vou carregar toda a linha, mas não fica aqui, assim, de trás. O litoral. Não, não.